Isso é um verdadeiro absurdo. O que acontece é que a gente vive em bolhas. Então, para a nossa bolha, às vezes a gente pensa que todo mundo já conhece marketing digital, a gente pensa que todo mundo já sabe trabalhar a questão de anúncios, a gente pensa que todo mundo sabe isso, todo mundo sabe o que é hotmart, todo mundo sabe o que é monetize, todo mundo sabe o que é o afiliados, todo mundo sabe tudo do nosso mercado. Mas a verdade é que a gente vive numa bolha e poucas pessoas ainda conhecem. A mesma coisa o copywriting. Então, ainda é um mercado muito pequeno, em extrema expansão e que falta, lembre-se bem, falta pessoas com qualidade. Então, o CopyFest tem essa tônica de trazer conteúdo de valor para a gente contribuir para cada vez mais copywriters fora de nível consigam aproveitar todas as oportunidades que existem. E copywriter tem um salário bom, tem muitas oportunidades, o que falta são pessoas. Então, está longe de estar saturado. Na verdade, a gente está pegando aí do início do copy. E você, vindo do CopyFest 2022, está bebendo de água limpa. Você está aproveitando o que poucas pessoas vão ter acesso. Então, assim você vai conseguir se destacar mais e, dessa forma, fazer com que a sua carreira tenha um crescimento ainda maior, muito mais rapidamente. E aí E aí